E aí galera, são 9 e 10 da manhã, olha que legal, uma fonte ali ó, acho que aqui é cidade de Calçado, Pernambuco, no dia 27 de fevereiro de 2015 Gostei daquela fonte ali, olha, dá pra tomar um banho ali, esse calorzão Estão quase chegando em Recife, na verdade eu vou lá em Goiânia, beleza galera, uma boa sexta-feira pra vocês Ô povo bonito, chegando no meu Pernambuco lindo aí Chique demais